Música Olá, tá preparado para mais um Good News? Então dá só uma olhada no que preparamos para o programa de hoje. Música Natureza intocada e ovelhas andando livremente no meio da floresta. Música No Good News de hoje, viajamos até Amparo, a 140 quilômetros de São Paulo, para conferir como a agroecologia aumentou a renda numa propriedade agrícola e ainda trouxe de volta a floresta nativa. Música E ainda hoje, as descobertas conseguidas pelo olhar apurado de um fotógrafo do fundo do mar, Marcelo Krause. Música Nos anos 60 e 70, quando as pessoas começaram a enxergar o valor da ecologia, uma técnica nova de cultivo ficou conhecida entre alguns poucos agricultores. A agroecologia. Inclusive, no Good News, já conversamos com Ana Primavesi, a engenheira agrônoma inspiradora desse tipo de manejo no Brasil. Agora você confere outro exemplo de como uma agricultura em sintonia com o meio ambiente pode garantir a preservação do solo, dos recursos hídricos e dos ecossistemas. Música A sensação de natureza intocada vem com uma cena difícil de imaginar, ovelhas andando livremente no meio da floresta. Música É surpreendente mesmo, mas é real e acontece nesta fazenda em Amparo, a 140 quilômetros de São Paulo. Aqui, a criação de ovelhas e carneiros está totalmente integrada ao projeto de recuperação florestal mais bem sucedido da região. Música O objetivo é a qualidade de vida das pessoas, das plantas e dos animais. A gente pode dizer que é uma criação que segue os princípios orgânicos, por exemplo? Ah, sem dúvida, porque a alimentação, como é toda daqui, o alimento que ela recebe é orgânico. A qualidade de vida que ela tem é mais integrada. E ainda mais que os pastos aqui estão entre as florestas, então a gente tem assim, além do orgânico, tá? Está integrado com a parte florestal também. No sítio Duas Cachoeiras, o casal Guaraci e Cecília conseguiu transformar a paisagem e a forma de viver. Às vezes é difícil imaginar que uma área totalmente desmatada, como esse pasto, tenha recuperação. Mas olha, foi com mudinhas pequenininhas assim que se formou aquela floresta, depois de 25 anos de muito trabalho. Música E essa área toda era pasto, quer dizer, não tinha mata aqui? Isso tudo era pasto. A área toda, quando a família comprou e depois que eu vim morar aqui, em 85, ainda era pasto. Inclusive, nesse local aqui passava o cano que vinha com a água da nascente, que estava toda desprotegida. Que foi onde a gente resolveu tirar o gado, pelo menos de cima da água, de onde nascia, porque chegava em casa. As fotos antigas não deixam mentir. A mudança é impressionante. Música No começo, o Guaraci não tinha dimensão do que estava fazendo. Só tinham certeza de uma coisa. Queriam melhorar a qualidade da única nascente de água da fazenda. Música Foi então que cercaram a nascente. Plantaram mudas de árvores nativas desse trecho da Mata Atlântica. E assim, deram condições para a floresta se recompor. E não demorou muito para o trabalho de recuperação ambiental de Guaraci e Sicília chamar a atenção de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas. O senhor ficou surpreso quando viu aqui a propriedade? A primeira vez? É. Sim. E agora, cada vez que volto aqui, fico mais surpreso, porque as árvores estão crescendo. Quando as árvores cresceram, vieram as boas notícias. O que antes era um grande pasto de baixíssima produtividade, hoje abriga uma floresta, com água em abundância, animais e plantas. E os 30 hectares, que antes tinham apenas uma nascente, passaram a ter cinco. Os fluxos de água, em lugar de correr superficialmente, como era antigamente, agora se infiltram. Quando se infiltram na terra, vão aos lençóis freáticos, e esses lençóis freáticos, alguns deles surgem nos terrenos mais baixos, como nascentes. E também as árvores ajudam a manter um microclima, que retém a água. As árvores ajudam porque deixam o solo mais fresco, aerado e permeável. Com isso, a terra absorve melhor a água das chuvas e ainda pode formar os reservatórios subterrâneos. O que se gera neste sistema vai contribuir até Campinas, até Piracicaba, porque estamos na vacia do Piracicaba. A floresta também ajuda a conter a erosão do solo, que a chuva provoca quando cai em campo aberto. É, esse local que a gente está passando, pelos dados que a gente conseguiu recolher, isso aqui desde 1960 já tinha uma grande erosão, por conta de ser só pasto. Essa água corria tudo de uma vez e começou a cavar a terra, que a gente vê que está com quase dois metros de altura. Então a diferença de uma floresta para um pasto é que durante a chuva... Totalmente diferente, porque quando chove, essa água escorre de uma vez no pasto e vai levando tudo junto. E acaba criando erosão e cava esses buracos. Como acontece nas fazendas vizinhas, onde a erosão traz graves consequências. E a gente perde, principalmente, essa faixa aqui. Esses primeiros 10 centímetros, você pode ver que aqui é bem mais escuro. Para cá já vai ficando mais claro, até ficar bem vermelho, porque aqui é um acúmulo de matéria orgânica. Aqui que vão os fungos, bactérias vão processando esse material e deixando disponível para quê? Para as plantas. É onde a gente vai usar depois para a agricultura, para as plantas crescerem. Para você ter uma ideia, como é mais fácil estragar do que construir, um centímetro desse de solo leva cerca de 400 anos para ser formado. As plantas usam para a nutrição os 10 primeiros centímetros, em média. Então, se você fizer 400 vezes 10, são 4 mil anos aqui, só para formar esse pedacinho de volta. Agora, depois de 27 anos de recuperação da mata nativa, a destruição deu lugar à vida. Teve um período aqui, durante um ano, a gente colocou algumas armadilhas fotográficas aqui nesse ponto, por exemplo, a gente colocou na árvore aqui e registramos presença aqui de paca com filhote, o cachorro do mato, cinza, a raposa, oriços, o coati. No outro ponto que teve, registramos o veado. Todos os animais que você nem imaginava quando tinha. Nunca imaginava, nunca. Quando estudos comprovaram a recuperação da área, Guaraci criou uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. A maior vantagem da RPPN, que é essa reserva particular, é você proteger aquilo que você fez durante esse tempo todo, de recuperar, de preservar. Ela fica registrada lá como unidade de conservação para sempre. Então, isso não pode ser desmanchado, se eu vendo, se eu morro, e vai sendo dando continuidade. Caminhando pela mata, chegamos ao coração da fazenda, onde corre o bem mais precioso. Quanta água! Para você ver, né? O que a natureza faz e se a gente colabora, como isso se amplia. Nossa, é maravilhoso! Olha isso! Toda essa região aqui, isso daqui não tinha nada. Antes, você enxergava só o rio e pasto dos dois lados. E agora a gente tem uma floresta com essas cachoeiras maravilhosas. Já já voltamos ao sítio Duas Cachoeiras em Amparo. Antes disso, que tal conhecer o trabalho e um pouquinho das aventuras de Marcelo Krause, um engenheiro de formação que resolveu largar o trabalho em terra para se dedicar a duas paixões, o mar e a fotografia. Eu sempre gostei muito de fotografia. Então, eu juntei duas paixões, o mergulho e a fotografia, e acabei, ao longo dos anos, me especializando em fotografia submarina. Eu tinha um outro trabalho, um outro emprego, e paralelamente levava a fotografia como uma segunda produção, um bico, digamos assim. E comecei a fazer projetos de livros, me dedicar a 100%, e deu certo, até agora está dando certo. O meu segundo livro é o Mares Tropicais, que tem com o tema fundo do mar. Esses mares tropicais, por onde você passou? Tem fotos do Brasil, bastante fotos do Brasil. Tem fotos de várias regiões, várias ilhas do Caribe. Tem fotos do Oceano Índico, Maldivas, Ilhas Maurícios. Tem fotos da Indonésia, Papua Nova Guiné, Galápagos. Então, ao redor do mundo tem vários lugares com criaturas diferentes. Essa aqui é o cavalo marinho pigmel. Qual o tamanho dele, mais ou menos? Ele tem mais ou menos uns... Ele cresce até uns 2 centímetros no máximo, mas normalmente ele é do tamanho de um grão de arroz. Esse aqui também foi descoberto recentemente, que é o cavalo marinho agulha. A hora que você olha, você acha que... A hora que me apontaram ele, eu fiquei olhando e falei, não, isso aí é uma sujeira, não é um bicho. Aí você olha mais de pertinho, vê ele se mexendo um pouco, vê um olhinho. Essa barriga aqui, então, ele está grávido, não é o macho que carrega os filhotes, no caso, os cavalo marinhos. A gente conta com sorte, persistência. Por exemplo, tem uma foto aqui do tubarão-baleia. Depois, alguns dias de viagem, eu era o último a subir no barco. Eu estava entregando minha câmera para o pessoal do barco, não tinha mais ninguém na água. E a hora que eu baixo a cabeça para abrir o colete, eu vejo um tubarão-baleia passando. Já puxei a câmera e mergulhei. Aonde foi feita essa foto? Essa foto foi feita na Indonésia. É o peixe mandarim. Ele vive dentro de corais, bem escondidos. Passa o dia inteiro dentro do coral. E no final da tarde, naquela hora do pôr do sol, que não está nem claro nem escuro, é a hora que ele acasala e reproduz. Então, a fêmea e o macho saem de dentro do coral, dão esse beijo de acasalamento durante alguns segundos, soltam o material recrutivo na água e imediatamente voltam para dentro do coral, onde é quase impossível fazer a foto. Esse é um polvo mímico, é o nome comum dele. Ele tem uma característica que ele imita outros animais. Como assim? Por exemplo, os polvos normais, ele muda de cor para imitar o fundo, ele ficar camuflado. Ele se camufla imitando um linguado. Então, ele assume a forma do linguado e não só a forma física, mas como também ele faz os movimentos do linguado, assume as características do linguado. Por isso que o nome dele é o polvo mímico. É uma maneira que ele achou de se proteger e ao mesmo tempo conseguir comida. E agora, tem uma outra foto que eu achei muito curiosa, que é a do tubarão. Você vê as fileiras de dentes dele. Essa foto foi nas Bahamas. Ele, ao invés de morder, primeiramente, ele vem e dá uma cabeçada, ou ele dá um empurrãozinho, que é o que esse aí está fazendo, né? Para ver se você é mole ou se é duro, se você dá choque, se você morde. Se não tem mão, né? Exatamente. Ele dá uma primeira testada para ver o que é. Na hora que você coloca a máquina na frente, ele vê que a máquina é dura e vai embora. E na hora, você vê aquela descarga de adrenalina que é até difícil você controlar. Você tem que ter uma experiência para não fazer besteira na hora, para não tirar foto até com a tampinha da lente. Quais foram as suas contribuições para a ciência com todo esse trabalho fotográfico? Umas fotos que eu cedi foi de um peixe que tem na reserva do Arvoredo. Nem tem nome popular ainda, é o Paraclimes Spectator, que está sendo descrito ou foi descrito há bem pouco tempo atrás. Qual que é a característica dele? Ele tem duas manchas nas nadadeiras dorsais, perto do rabo, bem brilhantes e elas fingem como se fosse um olho. Então, a hora que um outro peixe vai atacar, ele acha que a cabeça dele, na verdade, está no rabo e ataca o peixe pelo lado errado. E qual foi o bicho mais interessante que você já fotografou? Eu acho que o tubarão tigre, que é um tubarão de 4,5 metros, 5 metros, ele impressiona a hora que chega perto. O tubarão branco também, é um animal muito impressionante. Eu acho que a vida inteira eu vou passar tentando ir para vários lugares e nunca vou conhecer tudo. A seguir, por que a agroecologia pode aumentar o lucro do agricultor?